De acordo com a Lei nº 5.250, 1967, regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação, é correto afirmar que reformada a decisão do juiz em instância superior à empresa que tiver cumprido a ordem judicial de publicação ou transmissão da resposta ou retificação terá ação executiva para haver do autor da resposta ao custo de sua publicação, de acordo com a tabela de preços para os seus serviços de divulgação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 33. Reformada a decisão do juiz em instância superior à empresa que tiver cumprido a ordem judicial de publicação ou transmissão da resposta ou retificação terá ação executiva para haver do autor da resposta o custo de sua publicação, de acordo com a tabela de preços para os seus serviços de divulgação.